Gritar 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 Pergunte-se 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 Cega 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 Pais Pais Peixe Peixe Culcar 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 Saltar 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 Interruptor 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 Ótimo 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 Bart 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 Livro 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 Gritar 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 Pergunte Pergunte Cegue Cegue Peixe 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 Colocar 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 Saltar Saltar Interruptor 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 Ótimo Interruptor Continuar livro fraco 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 serpente 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 sobrinha 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 ensinar 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 tocar 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 vejo 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 pão 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 manter 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 seguro 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 sanduíche 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 fraco 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 serpente 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 sobrinha 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 ensinar ensinar e Manter Seguro Seguro Sanduíche Sanduíche Perna 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 Doces 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 Orelha 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 Geleia 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 Dente Vente 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 Frio 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 Senorita 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 Pergar 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 Viver 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 Responda 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 Perna 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 Geleia. Vente. Vente. Frio. Frio. Senhorita. Senhorita. Pegar. Pegar. Viver. Viver. Responda. Responda. Grande. 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 Velozes. 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 Pedirem postado. Pedirem postado. Pedirem postado. Pedirem postado. Ventoso. 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 Apagador. 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 Tigre. 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 Sujo. 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 Salgav. 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 Camisa. 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 Feliz. 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 Grande. Grande. Velozes. Velozes. Pedirem postado. Amor. Pedirem postado. Ventoso. Ventoso. Apagador. Apagador. Tigre. Tigre. Sujo. Sujo. Salgado. Salgado. Camisa. Camisa. Feliz. 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 Puxares. 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 Filha. 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 Vender. 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 bonita país chuteiras fora 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 mesa 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 reposa 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 puxar puxar filha filha venda 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 fiquem fiquem bonita bonita país país chuteiras chuteiras fora 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 mesa mesa reposa 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 us 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 chute 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 Cola 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 Contar 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 Toc 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 Ftball Ftball Futebol Futebol Descansar 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 Formiga 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 Calça 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 Usar Usar Estude Estude Pé Pé Cola Cola Contar 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 Toque Toque Futebol 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 Descansar 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 Formiga Formiga Calça 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 Sozinho 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 Esperar 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 Braço 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 Ex posição Ex posição Ex posição Ex posição Sala de aula Sala de aula Sala de aula sala de aula estômago 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 obrigado 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 pintura 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 conhecer 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 compreendo 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 sozinho sozinho esperar 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 braço braço exposição exposição sala de aula sala de aula sala de aula estômago 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 obrigado 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 pintura pintura conhecer 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 compreendo 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 fritar 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 puc Hide puc 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 Desenhar Cachorro 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 Mosca 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 Pato 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 Desculpa 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 Ferver 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 Socorro 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 Fritar Fritar Ponto 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 Desenhar Desenhar Cachorro 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 Ferver Ferver Socorro Socorro Outono Outono Bode 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 De volta De volta De volta De volta De volta Bosa 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 Rir 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 Cor 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 Fino 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Fino Cor 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 Bode, bode, de volta, de volta, bolsa, bolsa, rir, rir. Cor, cor, fino, fino, com licença, com licença, pausa. Elevou. Elevou. Rã. Rã. Doce. 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 Agora. 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 Quando. 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 Cinzento. 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 Vido do pé. 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 Abrir, 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 trabalho, 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 filho, 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 ombro, 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 ombro. Faz, 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 doce, doce. Agora, agora, quando, quando. Cinzento, cinzento, verde do pé, verde do pé, abrir, abrir, trabalho, trabalho, filho, filho, ombro, ombro. Faz, 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 comprar, 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 comprar. Com sede, com sede, com sede. Com sede, com fome, com fome, com fome, com fome. Água 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 Família 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Pugaço 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 Pogás Ambos 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 Conjunto 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 Falar 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 Comprar Comprar Com sede Com sede Com fome Com fome Água Família 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 Depois de Depois de Pogás Pogás Ambos Ambos Conjunto Conjunto Falar 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 Começar 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 Ver 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 Sentar 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 Fácil 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 Quente 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 Fácil 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 Eu voo. Eu voo. Talvez. 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 Nublado. 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 Começar. Começar. Ver. Ver. Sentar. Sentar. Fácil. Fácil. Quente. Quente. Faço. Faço. Caminhar. Caminhar. Eu voo. Eu voo. Talvez. Talvez. Nublado. Nublado. Amarbo. 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 Relógio. 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 Urso. 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 Vacho. 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 Duent. 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 pimenta 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 mão 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 pegue 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 quer 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 ter 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 Amarbo Amarbo Relógio Relógio Urso Urso Baixo Baixo Doente Doente Pimenta Pimenta Mão Mão Pegue Pegue Quer Quer Ter Ter Grosso 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 Dentista Ventista 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 Empurrar 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 Muito 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 Dança 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 Convite 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 Rocha 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 Perto Perdo 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 Virar 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 Grosso Grosso Dentista 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 Empurrar 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 Muito 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 Dança 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 Convite 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 Rocha 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 Perdo 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 Apreciar 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 virar Aprec Virar Juané Buda Pro于 Perdo Ser Comenca Wane Mão Mão Erros 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 Elogio 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Costeleta 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 Cavalo 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 Elefante 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 Onz 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 Etrás Atrás 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 Boané Boané Mau Mau Arroz Arroz Elogio Elogio Café da manhã Café da manhã Costeleta Costeleta Cavalo Cavalo Elefante Elefante Onze Onze Atrás Atrás Precisar 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 Pequeno 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Aprender 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 Tesouras Aluna 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 Molhado 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 Novamente 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 Placa 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Precisar 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 Pequeno 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 Por aí Por aí Aprender 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 Tesouras 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 Aluna Aluna Molhado 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 Novamente 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 Placa 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Vaca 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 Vermelho 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 Bravo 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 Preencher 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 Caro 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 Rápido 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 Quiluroso 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 Caloroso Chão 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 Experimentar Experimentar Vaca Vaca Para trás Para trás Vermelho Vermelho Bravo Bravo Preencher Preencher Caro Caro Rápido Rápido Quiloroso Quiloroso Chão Chão Venha 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 Mover 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 Jovem 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 CONVERSA 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 CONTAGEM 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 BATATA 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 VELHO 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 CADEIRA 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 PESAR 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 RONPAS RONPAS VENHA VENHA MOVER MOVER JOVEM 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 CONVERSA 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 CONTAGEM 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 BATATA 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 Passar Rompas Rompas Amiga 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 Osso 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 Dirigir 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 Veishe 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 Crescer 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 Escrever 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 Através Professor Esperança Amiga Osso Dirigir Baixa Baixa Pai Cresceres Cresceres Escreveres Escreveres Professor Professor Esperança Esperança Lindo 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 Açúcar 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 Coelho 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 Triste 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 Forte 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 Cozinha 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 Tarfo 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 Ligás 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 Lindo Lindo Açúcar Coelho Coelho Rico Rico Triste Triste Choro Choro Forte Forte Cozinha Cozinha Darf Darf Ligás Ligás Volta 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 Peito 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 Nunca Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Trabalhos 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 Presente Cheio 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 Sobrinho 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 Médico 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 Volta Volta Assar Assar Peito Peito Nunca 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 Presente Presente Cheio 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 Sobrinho 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 Médico Médico Clima 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 Gravata Verifica 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 Preto 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 Polgar 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 Difícil 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 Comida 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 Sentindo-me 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 Enviar 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 Olho 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 Clima 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 Gravata 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 Verifica Verifica Preto 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 Comida. Sentindo-me. Sentindo-me. Enviar. Enviar. Olho. Olho. Nadar. 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 Amarelo. 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 Dedo. 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 Régua. 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 Cantar. 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 Terminar. 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 Vestem. 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 Corpo. 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 Mandar. 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 Caderno. 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 Nadar. Nadar. Amarelo Amarelo Dedo Dedo Régua Régua Cantares Cantares Terminar Terminar Vestem Vestem Corpo Corpo Mandar Mandar Caderno Caderno Dizer 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 Leite 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 Conhecer 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 Carne 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 Comer 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 Lir 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 Enfermeira 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 Certo 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 Cozinhar 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 Mudança 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 Dizer 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 Conhecer 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 Carne 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 Comer Comer Ler Certo 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 Cozinhar Cozinhar Mudança Mudança Veja 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 Porta 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 Gostar 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 Bição 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Pensar Policial 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 Mat 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 Lento 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 Chantar 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 Veja, veja, porta, porta, gostar, gostar, lição, lição. Houve um, houve um, pensar, pensar, policial, policial, mate, mate, lento, lento, chantar, chantar, anel, 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 escova, 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 amor, 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 amour,u verde, 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 gato, gato. Gato, 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 somente, 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 seco. Seco, 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 vai, 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 vai. Cotevelo, castanho, castanho. Castanho, castanho. Anel, anel. Escova, escova. Amor. Amor. Verde. Verde. Gato, gato, somente, somente, seco, seco. Vai. Vai. Cotevelo. Cotevelo. Castanho. Castanho. Morrer. 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 Almoço. 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 Pescoço. 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 Em Porco 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 Tio 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 Bicicleta 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 Saia 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 Frango 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 Chapéu 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 Morrer Morrer Almoço 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 Pescoço 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 Em Em Porco 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 Saia Frango Frango Chapéu Chapéu Lápis 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 Gis 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 Dar 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 Azidar 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 Início 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 Odium 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 Ausente 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 Dormir 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 Faca 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 Xgaz 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 Lápis Lápis Xis Xis Dar Dar Azidar Azidar Início Início Ódio Ausente Ausente Dormir Dormir Faca Faca Xgaz 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 Vades Cedo 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 Sentir 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 Cofinho 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 Preocupação 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Cortar 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 Lavar 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 Azul 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 Leva Leva Dades Dades Cedo Cedo Sentir Sentir Colfinho Colfinho Preocupação Preocupação Ficar de pé Ficar de pé Cortar Cortar Lavar Lavar Azul Azul Tia 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 Encontrar 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 Mãe 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 Avô 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 A Escolher Voli Al 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 VOLAEBOL POR 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 SONHO 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 JUQUITA 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 RESTAU 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 TIA TIA ENCONTRAR 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 MÃE MÃE AVÔ ESCOLHER 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 VOLAEBOL 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 POR 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 TIA SONHO 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 JOQUITA 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 VEGETAL VEGETAL Cão 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 Feio 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 Golpe 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 Visita 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 Nariz 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 Boca 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 Longo 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 Boca 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 Bebida Barato 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 Cão Cão Feio Feio Golpe Golpe Visita Visita Nariz Nariz Boca Boca Longo Longo Pópto Pópto Bebida Bebida Barato Barato Sorriso 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 Legal 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 Boa 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 Flor 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 Boa 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 Peão Peão Joelho 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 Alto 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 Raad 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 Corre, 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 sorriso, sorriso, legal. Legal, boa, boa. Flor, flor. Bombeiro, bombeiro. Peão, peão. Joelho, joelho. Alt, alt. Rat, rat. Corre, corre. Tchau. 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 Tchau.